Uma coisa eu tenho certeza, todo pai e mãe quer que o seu filho seja um adulto bem sucedido. Independente do que seja sucesso para você, todos nós queremos que os nossos filhos tenham prosperidade e felicidade na vida. É um impulso natural para a gente. Só que esse desafio está mais difícil e por uma razão muito simples. Nos últimos 20 anos o mundo mudou, e muito, e em todas as áreas. E é normal a gente ficar perdido diante de tantas mudanças. Então como ajudar os nossos filhos a terem sucesso nesse novo mundo? Esse é o objetivo da série Habilidades Essenciais para o Século XXI. O objetivo é ajudar pais e educadores a entenderem as habilidades fundamentais para o sucesso nessa nova era, para que a gente possa então ajudar os nossos filhos a serem adultos bem sucedidos no caminho de vida que eles escolheram. Nessa série você vai entender de uma forma simples. As principais mudanças que aconteceram no mundo e para onde a gente está indo como sociedade. As habilidades essenciais que eles precisam desenvolver para serem adultos bem sucedidos nesse novo mundo. E atividades e brincadeiras práticas para ajudar as nossas crianças a desenvolverem essas habilidades. A série Habilidades Essenciais para o Século XXI é um conteúdo exclusivo do Mopora Play. Então assina o Mopora Play e dá um play para assistir a série completa.